Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês na linha branca desta feita com o fogão Brastemp 6 bocas. Pessoal, a maioria dos fogões hoje, para você acender o forno, você tem que girar o registro, apertar, segurar um pouquinho e depois soltar pessoal. Só que a maioria desses fogões tem dado problema nesse registro aqui, que chamamos de registro ramal, nesse sistema que é um termocontrol. E você diz, e o que é esse termocontrol? Pessoal, está vendo esse camaradinha aqui? Aqui é o eletrodo que gera a centelha para acender o queimador. Está vendo esse camaradinha aqui? Aqui é o bulbo, indicador de temperatura, ele é o responsável por fazer o abrimento do registro aqui em cima. Todas as vezes que nós giramos, que acendemos e apertamos um pouquinho, o queimador vai acender, o queimador por sua vez acendendo vai gerar temperatura no bulbo. O bulbo que tem gás internamente, esse gás vai se contrair e vai empurrar o diafragma do registro que está logo aqui embaixo. O diafragma por sua vez abrindo, vai permanecer o queimador aceso. Mas só que como eu falei pessoal, muitos desses registros aqui tem dado problema e o diafragma acaba fechando, apagando o fogo do queimador. Aí você diz, e qual é a situação? Existem duas coisas aí que pode estar fazendo. A solução na realidade, ou você substitui o registro, ou você vai fazer isso que eu vou mostrar para vocês. Tire a tampa do fundo do fogão, coloque uma toalhinha por causa da lã de vidro para não ficar coçando e vá até o registro do forno, que é esse daqui pessoal, está vendo? Com a chave inglesa, desrosquei, tire toda a unidade. Nessa parte daqui pessoal, que eu já cortei, eu tentei até fazer o vídeo de primeira, mas não deu certo. Aqui pessoal, tem uma molinha, mais um pininho aqui, está vendo esse pininho? É esse pininho aqui que faz a vedação, está vendo? Do gás no diafragma. Então você pode estar cortando pessoal. Cortando esse pininho, deixando somente aqui no toco, é só rosquear de volta lá, que o problema está resolvido. Ou seja, você estará eliminando o bubo, que é o cara responsável pelo abrimento do diafragma. Eu já cortei lá a molinha, é um pininho com a molinha, você corta, rosqueia de volta e o fogão passa a funcionar como fogão normal. Tá? Sem precisar você está apertando aqui, segurando um pouquinho. Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Referação para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.